Saio de lembranças, quando nos faltar a voz, e há de haver uma mão cheia a cantar por todos nós. Tenho cá na minha ideia, tenho cá na minha ideia, que o canto se ouve no céu. Se puxares à minha aldeia, não vai de cabeça ao lé. É assim aqui, eu não entendi, tem os cabalos aqui, eu não entendi. Manoel, é ocupatório, ele está roubado. Já por um jeito, a gente está jatando. Vamos cantar-te lá, ocupatório. Agora o que tem mudado é a mais bonita de uma de sempre, gosto de cantar, onde quer que o mestre esteja. Se eu n'algum ponto errar, o mestre mexe. Pode ser. Mas é legal. Inscreva-se. Mais é legal.